E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aqui a como ganhar skins totalmente de graça em 2023, beleza rapaziada? O que que acontece? Pra quem não sabe, o canal da NXSGO tem o prazer de ajudar e de apoiar vocês que acompanham o canal aqui Doando skins, fazendo lives ao vivo e sorteios também Então basicamente eu deixei de fazer algo mais prático, mas algo que vai ser melhor pra comunidade ganhar skins aqui no canal Então eu vou apresentar pra vocês mais ou menos no meio do vídeo aí, então assiste esse vídeo do começo ao fim pra não perder essa oportunidade, tá bom galera? Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês alguns lugares pra vocês ganharem skins totalmente de graça Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de SESGO Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no skin Smokers, skins ruins por skins melhores No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca Só utilizar o promo code DNXCSGO no site Você pode trocar suas skins que não são tão boas pros skins extremamente raras como facas e entre outros Skin Smokers, um dos melhores sites de trocas de CSGO O primeiro lugar aqui é o Keydrop, beleza? Que com cupom promocional DNXCSGO, tudo maior que você ganha 10% de bônus no seu depósito E ainda ganha 50 centavos de graça, fora que tem caixas grátis, etc, você pode abrir Esse vídeo eu não vou ficar muito de enrolação não, porque eu quero ir direto ao assunto Que qual que é o assunto? Ganhar skins totalmente de graça, certo rapaziada? O que que acontece, ó? Essa aqui é a loja do DNX O que que você vai fazer, galera? Eu tô fazendo live agora, ao vivo, nesse instante momento Eu vou deixar o link nos comentários fixado pra vocês Mas não vai lá, calma, relaxa, que eu vou explicar pra vocês antes de tudo Tem 8 pessoas assistindo, eu acabei de abrir a live aqui já, ó Mas como assim, Denis? Você tá fazendo live e não tá ao vivo? Isso aqui é um rerum, é alguns vídeos do canal que eu decidi selecionar pra vocês E deixei na plataforma roxa lá Pra quê? Com qual função? Pra vocês ficarem lá E o que que acontece, vocês vão ficando lá A cada 10 minutos você vai ganhar 10 pontos Agora se você for um sub, que no caso é 8 reais Vale muito a pena, tá rapaziada? Se você é um sub, é 8 reaisinho Você fica um mês inteiro farmando, entendeu? Você pode aí dar o seu sub Dar sub pros amigos também, se você quiser E vocês ficarem farmando, entendeu? Farmando ponto duas vezes mais Então se o cara ganha 10, ele vai ganhar 20 Com sendo um inscrito do canal, entendeu? Então, nisso aí, o que que acontece? Tem assinatura, tem CSGO Prime Tem mensagem, bloques Olha as bloques, galera 4.500 pontos só Então pra vocês farmarem, é rápido e fácil, tá? Então, tipo assim, cara É algo que depende só de vocês mesmo pra querer Tem alguns itens aqui, galera Que eu coloquei, ó 3 mil coins dessa bloca aqui, ó Rapidinho, vocês conseguem 3 mil Se vocês ficarem um dia assistindo Vocês já podem pegar rapidinho aqui Esses itens aqui, entendeu, galera? Então, por isso que eu quero falar pra vocês Que valem a pena vocês verem a loja do DMX E outra coisa também que eu quero falar pra vocês Eu quero saber se vocês querem que eu coloque faca nessas lojas, mano Se você quiser que eu coloque faca, mano Vocês vão poder ganhar faca de graça Só assistindo as lives e ganhando os key points Só eu, ó Um dia que eu tô assistindo a live Porque eu tenho que deixar a live aberta, né? Pra mim ver se tá tudo ok Eu ganhei 6 mil e pouquinho Com 6 mil e pouquinho Eu já poderia pegar, por exemplo, uma Desert Eagle dessa aqui Entendeu? E eu, assim, a minha intenção é juntar Você pode pegar itens melhores Tipo uma USP Cyrix Uma AK-47 Uma WPA Teles Uma AK de Subtouro Fantasma Uma Desolação Especial Pix Que é uma das coisas que, hoje em dia, também é muito bom, né? 200 reais o seu Pix aí te agradaria ou não? Então vai lá, mano Não dá esse mole, não O primeiro link tá na descrição aí Primeiro link da descrição, não Os comentários, se possível Talvez eu deixe na descrição também Mas basicamente é isso, rapaziada Entendeu? Bom, rapaziada O que que acontece? Eu não posso ficar mostrando esse tipo de conteúdo aqui pra vocês no canal Então eu vou deixar pra vocês somente essa parte aqui, ó Você vem aqui CSGO Polo E vem em Bonus Users Utiliza o promo code DNXCSGO Vai um dólar mais ou menos Se eu não me engano Tava dando um dólar Agora eu não sei quanto que dá E esse site aqui não precisa depositar, rapaziada E a maioria dos negócios que eu mostrei aqui Não precisa depositar É um método que vocês vão conseguir skins de graça, rapaziada Eu vou deixar só esses dois métodos pra vocês O K-Drop vocês já sabem que é um site bom Então a gente não tem que ficar falando muita coisa, entendeu, rapaziada Mas resumidamente é isso Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Espero vocês nas lives lá Que muito em breve também eu vou estar ao vivo lá, tá, rapaziada E também vou dar premiações de 2x Se o cara for sub, ele vai ganhar 4 vezes mais pontos Então vai ganhar 40 pontos a cada 10 minutos Rapidinho pra vocês farmar skins e ganhar skins de CS, beleza? Grande abraço, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti